Estamos aqui na localidade onde foi encontrado o veículo roubado. Por volta de nove e meia, o proprietário da fazenda teve contato comigo que encontrava esse veículo que foi roubado no Forrogaço. A gente entrou no sistema do Tetran, o sistema próprio que a gente tem lá e conseguiu localizar o proprietário onde se encontra aqui para a remoção do veículo. E esse é o terceiro veículo há menos de 30 dias que a gente consegue recuperar.